Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Hoje trazemos para você uma informação quentinha do universo dos famosos. Infelizmente, acaba de ser confirmado. A filha de Leandro, Leandra Costa, após o inevitável acontecer, revela que está muito mal. E já vamos te contar o que aconteceu com ela, inclusive, serve de alerta para todos. Só um recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações, para ficar sempre bem informado. E se você ficar até o final, vou te dar um presente. Então fica comigo e vamos para a notícia? Então gente! Uma triste situação acaba de ser confirmada envolvendo a filha do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com seu irmão Leonardo, e que infelizmente veio a falecer tão jovem, vítima de um câncer terrível e devastador. Leandra Costa, sua filha, acabou desabafando hoje nas redes sociais e confessou que está se sentindo muito mal, com uma situação lamentável que passou. Ela revelou que foi vítima de um crime e estava muito abalada. A jovem explicou que colocou produtos para vender no site Enjoy. Logo depois disso, ela foi vítima do golpe que pode acontecer com qualquer um. Leandra explicou que fez o pagamento de duas taxas achando se tratar do site, mas era golpe. Depois de colocar produtos para vender, Leandra recebeu mensagens por e-mail orientando a fazer o pagamento de duas taxas. Ela nem desconfiou que se tratava de um golpe. O e-mail falso provavelmente era muito parecido com o e-mail oficial da empresa. Depois de pagar duas taxas, achei estranho continuar impedindo mais. Disse a filha de Leandro. Leandra também relatou que está com raiva de si mesmo por ter caído no golpe. Conforme seu relato, ela acreditou que estava tudo certo e por isso não conseguiu evitar que o golpe acontecesse. E dá raiva mesmo, não é gente? Todo cuidado é pouco. Fica aí o alerta. Infelizmente isso é mais comum do que imaginamos. Por isso, sempre devemos prestar atenção, nos mínimos detalhes. Você já foi vítima de golpe, assim como a Leandra? Deixe aí sua história. Ela pode ajudar muitas pessoas. Por isso seu comentário é importante. E se você ficou até aqui comigo, vou entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Basta clicar no primeiro link na descrição. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.